Ele voltará e toda dor acabará. Feliz sábado, igreja. Muito prazer estar aqui na casa de Deus, cumprimentar a igreja aqui que está de maneira presencial. Mas também eu quero agora saudar as pessoas que estão assistindo através do Facebook ou, bom, através do YouTube. Deus abençoe você. Só você e Deus sabem os motivos pelos quais você hoje não está na igreja. Mas eu quero que você saiba que aqui tem um lugar onde você pode vir. Mas também sei de pessoas que estão por muitas circunstâncias difíceis. Muitas delas estão doentes, algumas estão passando por uma dor inexplicável. E hoje queremos fazer uma oração muito especial. Especial por você que está ali em casa. Especial por todas as pessoas que estão aqui na igreja. E pelas pessoas que estão no mundo sofrendo. E antes de abrir a palavra de Deus, vamos mais uma vez fecharmos os olhos para abrir o nosso coração. Oramos. Pai querido, hoje estamos prontos para ouvir a Tua voz. Mas antes, queremos colocar nossa dor, nossas tristezas, nossas lutas, nossos fardos em Tuas mãos. Só Tu conheces a dor que cada um de Teus filhos tem. Não somente aqui, daqueles que estão na igreja, daqueles que estão em casa, daqueles que estão sofrendo por alguma razão. Estamos vivendo momentos muito difíceis, mas hoje queremos receber o consolo, a força que precisamos e que a fé que temos em Ti possa nos sustentar nos momentos de maiores crise que virá sobre a humanidade. Abençoa mais uma vez a Teu povo e que a Tua palavra possa chegar para o nosso coração e produzir frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos abrir a palavra. Hoje vamos falar sobre um assunto realmente essencial na vida de todo cristão. E mais tem que ver com nós adventistas do sétimo dia. Nosso nome já nos lembra que vivemos esperando a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus não é mais uma fantasia, a volta de Jesus não é um assunto que o mundo está esquecendo. Cada dia o mundo tem que ser lembrado que Jesus está voltando. E a volta de Jesus é a maior realidade, não é simplesmente uma promessa. É a maior realidade, Jesus está voltando. Por isso, a noite está acabando. E hoje vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos capítulo 13. Eu gostaria que todos possam abrir a palavra. Eu gosto muito de ouvir as folhas da Bíblia. Ali, o som das folhas da Bíblia. Na verdade é muito, muito maravilhoso. Muito gostoso. Você sabe que esse é um dos sons que o diabo sempre treme, né? Então temos que abrir mais essa palavra. Vamos ao livro de Romanos. Romanos capítulo 13. E vamos a ler a partir do verso 11 ao verso 13. Eu primeiro vou ler aqui na minha versão. Mas eu sei que tem alguma pequena diferença em algumas palavras. Vai depender da versão da Bíblia que você tem. Vou ler aqui. E você vai me acompanhar no livro de Romanos capítulo 13, verso 11 ao verso 13. Diz assim. E digo isso a vós, outros que conheceis o tempo. Já é hora de vós despertar-lhes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite. Vem chegando o dia. Deixemos, pois, as sobras das trevas. E revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente. Como em pleno dia. Não em orgias, bebedices. Não em impudícias, dissoluções. Não em contendas e ciúmes. Mas reis revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada de espanhais para a carne no tocante as suas concupiscências. Agora eu gostaria que todos nós, todos nós possamos ler na versão, na nova versão internacional. Bom, vamos ver se aqui vai funcionar esse assunto. Na versão internacional, tem alguma ênfase muito especial. E como essa é uma versão que eu coloquei ali na tela, eu acho que todos podemos ler. Tá bom? Eu ali coloquei algumas palavras em outra cor para dar um ênfase muito especial. Mas eu gostaria de ouvir também as suas vozes. Vamos ler todos juntos. Diz assim. Façam isso. Compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora. Que hora? Chegou a hora. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite, que diz? Está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as sobras das trevas e vistámonos das armas da luz. Vamos para o último verso. Comportemos-nos com decência, como quem haja a luz do dia. Agora todos juntos. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Hoje eu quero falar sobre quatro assuntos importantes que ressalta o apóstolo Paulo. Eu subliniei ali quatro palavras. Na verdade são cinco, mas vamos cortar porque vamos colocar a última palavra que vai se repetir duas vezes. Mas hoje vamos analisar quatro palavras importantes na vida do cristão do século XXI. Na vida do cristão daqueles que estão hoje aguardando a volta de Jesus. E essas quatro palavras são compreendendo, despertar, deixar as sobras das trevas e vestir a armadura da luz. A palavra vestir vai repetir mais uma vez no último verso quando diz revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Bom, quatro palavras importantes. Eu estive ali analisando e pesquisando um pouquinho o contexto do que o apóstolo Paulo falou. E o capítulo 13 fala sobre como o cristão deve viver. Como deve ser seu comportamento com as autoridades. Como é que o cristão tem que amar as pessoas, como tem que perdoar, como tem que viver aguardando a volta de Jesus. Mas para que todos nós possamos aguardar realmente a volta de Jesus, temos que quatro coisas ser cientes. A primeira, você tem que compreender o tempo que vivemos. Olha só, a pessoa que não compreende o tempo em que vive, não vai despertar. Quando é que o cristão vai acordar? Quando o cristão vai despertar? Quando compreende o tempo. Número dois. Quando o cristão vai deixar as sobras das trevas? Quando compreende o tempo. Número três. Quando o cristão vai revestir e revestir do Senhor Jesus Cristo. Quando compreende o tempo. Então vamos para a primeira parte. Que coisa significa compreender o tempo? Bom, sabe que a única maneira de compreender o tempo é através da profecia. Não existe uma compreensão do futuro, a compreensão do passado, ou a compreensão do presente, a menos que nós vajamos para a palavra de Deus. A profecia não simplesmente anuncia o futuro. A profecia anunciava as coisas que já aconteceram e as coisas que hoje estão acontecendo. Então, para compreender o tempo, você tem que gastar seu tempo mergulhando na Bíblia. Mergulhando na palavra de Deus. Você tem que gastar tempo analisando a profecia. Mas por quê? Não porque a profecia quer que você fique assustado. E a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, nesta manhã. Você não pode ficar assustado. Você tem que estar preparado. É muito diferente. Então, resumindo aqui. Aquele que olha a profecia. Aquele que sabe em que tempo vive. Não fica assustado. Ele está preparado. Enquanto o mundo fica assustado pelas coisas que estão acontecendo. O povo de Deus se levanta para dizer. É hora de acordar. É hora de despertar. É hora porque nossa salvação cada vez está mais próxima. Agora, olha aquele que está ao teu lado. E diga para ele. Não fique assustado. Esteja preparado. Esteja preparado. Diga agora. Agora mesmo. Não fique assustado. Esteja preparado. Porque é isso. Tem muitas pessoas que ficam apavoradas. Assustadas pelas coisas que estão acontecendo. Mas a profecia já indica. Que as coisas que hoje estão acontecendo. Teria que acontecer. Então, não esteja alarmado. Não esteja preocupado. Mas por que Deus revelou o futuro? Por três coisas. Número um. Deus revelou a profecia. Para que nossa fé possa crescer. Olha só. Quando você olha a profecia. E você olha os tempos. Sua fé cresce. Porque o que está na palavra de Deus está cumprindo. Número dois. A profecia traz para nosso coração esperança. Porque cada dia é um dia menos para ver a Jesus. E número três. A profecia traz para você coragem. Nos momentos difíceis. Nos momentos quando você já não tem força para continuar. Nos momentos que você quer desistir. Olhe para a profecia. E quando você olha para a profecia. Você diz assim. Mais um pouco. Porque falta pouco. Mais um pouquinho. Jesus está voltando. E você tem novas forças. E você continua. Aquele que sabe o tempo. Tem uma fé forte. Um dia. Os discípulos de Jesus. Quiseram compreender o tempo. Jesus estava ali em Jerusalém. E eles estavam passando próximo. Do templo. Esse era o templo. Construído já. Ou reconstruído por Sor Babel. E já foi restaurado por Herodes. Porque na verdade. O primeiro templo que tinham os judeus. O templo de Salomão. Que era glorioso. Que era o orgulho do povo judeu. Foi destruído. Mas logo foi reconstruído por Sor Babel. Logo foi reformado por Herodes. E ainda mantinha ali. Um pouco da glória. A majestuosidade do templo. Mas Jesus se aproxima. Ver ali o edifício. Ver ali. A maneira como foi construída. Jesus fala para os discípulos. E diz assim. Eu vou se assegurar. Que aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso vai cair. Tudo isso vai ser destruído. Eu imagino por um momento. Os discípulos ali. Ficando um pouco perplexos. Quando vai acontecer? Por quê? Nesse momento não falaram para Jesus. Mas eles foram caminhando. Quando chegaram para o Monte das Oliveiras. Quando já estavam no momento mais íntimo. Ali perguntam para Jesus. E o livro de Mateus capítulo 24. Diz assim. Diga-nos. Quando vai acontecer? E isso eu acho a pergunta. Mais importante. Que todos nós temos que fazer agora. Porque agora. Quando vem a crise. Não é porquê. Nós já sabemos porquê. Quando vem a dor. Quando vem a tragédia. Quando vem o problema. Não é quem e porquê. Para nós está claro. Mas o problema é. Quando? Ou até quando? Sabemos que Jesus vai voltar. Mas até quando? Até quando mais vamos esperar? Quando vai acontecer essas coisas? E eu não vou ler para você aquilo que diz o livro de Mateus capítulo 24. Eu acho que você pode ler em casa. Ali direto. Todo o capítulo. Mas Jesus. Quando os discípulos pediram uma data. Jesus não falou uma data. Jesus falou dos sinais. Olha só. Quando você pergunta para alguém. Quando? Que resposta você está aguardando? Uma data. Verdade? Quando? Você está esperando uma data. Mas Jesus não diz uma data. Jesus coloca pelo menos. Cinco tipos de sinais. Em diferentes ambientes. Vamos começar. E o capítulo 24. Verso 3. Diz. Olha só. Mira. Que ninguém nos engane vocês. E o primeiro sinal que Jesus coloca. Tem que ver dentro do mundo religioso. Porque antes da volta de Jesus. O mundo estaria. Em uma confusão religiosa. Se levantarão falsos cristos. Falsos mestres. Se levantarão novas igrejas. Tomando a palavra de Deus. Tomando o nome de Deus. Falando de Deus. Fazendo milagres. Mas se enganando ao povo. O primeiro sinal tem que ver dentro do mundo religioso. Um mundo cheio de confusão. Todo mundo dizendo assim. É por aqui a salvação. Por aqui está melhor. Por aqui mais fácil. Por aqui mais difícil. E cada dia está se abrindo mais uma nova igreja. Mas a maioria das igrejas. Infelizmente se abrem para negociar a fé. Para colocar a palavra de Deus. Não acima de tudo. Mas simplesmente para tomar o nome de Deus. Para seus próprios interesses. E logo Jesus fala e diz assim. Mas não simplesmente no mundo religioso. Também vai ser no mundo político. E qual o nome? As coisas que vão acontecer no mundo político. Vocês vão ouvir. Guerras. Rumores de guerras. Vai ver corrupção. As coisas vão ficar ruins. Vai ver muita dor. Mas tranquilos. Faz parte do pacote. Dos sinais. Antes da volta. Lembra o que estou falando agora? Confusão. Guerras. Rumores de guerras. Mas não somente no mundo político. Também no mundo social. Ou também na sociedade. Que coisa vai haver? Jesus diz no verso 12. Porque a maldade aumenta. Aumenta. O amor diminui. E isso eu não tenho mais o que falar. Hoje cada vez estamos vivendo numa sociedade mais desconfiada. Que difícil é acreditar em alguém que vem para pedir ajuda. Porque você não sabe se realmente precisa ajuda. Faz algum tempo uma irmã falou para mim. Diz pastor. A Bíblia fala que eu tenho que ser bondoso. Tenho que amar as pessoas. Mas agora eu não consigo mais olhar para as pessoas como antes olhava. O que aconteceu irmã? Um dia. Um menino de sete anos. Ali bateu a minha porta. Eu saí. Ele estava todo sujo. Com umas roupas acabadas. E ele me disse. Eu tenho fome. Você poderia me dar alguma coisa para comer? Você não sabe a dor que eu sentia ao ver aquela criança. Porque ele falou para mim. Que era uma criança abandonada. Pastor, nesse momento, diz ela. Eu deixei a porta aberta. Eu deixei o menino ali na sala. Eu fui para a cozinha procurar alguma coisa. E enquanto estava preparando uma coisa para voltar. Quando voltei com alimento. Não achei nem o menino. Nem o sofá. Nem a minha TV. Nem nada. Tudo desapareceu. Agora, você acha que quando eu vejo uma criança pedindo ajuda. Você acha que eu vou ajudar? Porque a maldade se multiplica. O amor diminui. Cada vez encontramos maior maldade. Menor solidariedade. A maldade está multiplicada. Olha só. Agora, pais matam seus filhos. Filhos planejam a morte dos pais. Veja só o que aconteceu nesta semana. Nesta semana. Lá na Colômbia. Foi aprovada a lei do aborto. E cada vez a maldade se multiplica. O coração humano é mais insensível. Mas não somente no social. Jesus diz assim. Haverá sinais no mundo ambiental. Ou seja, na natureza. E você hoje precisa olhar para a notícia. A natureza parece que está enlouquecida. A natureza está furiosa. Cada vez mais tornados. Mais inundações. Cada vez mais coisas acontecendo em menor tempo. Cada dia tanta dor. Pessoas ali que construíram tantas coisas na sua vida. Vem que tudo é destruído. Pela força da chuva. Pela força e da fúria da natureza. Parece que a natureza está gritando. Está dizendo. Povo acorda. Mundo acorda. Mas ninguém quer ouvir. Mas Jesus no verso 29 é bem adiante. 29. Ele fala de sinais específicos. Na natureza. E sabe o que diz? Antes da volta de Jesus. O sol se escurecerá. A lua vai dar seu resplandor. E as estrelas do céu vai cair. Você acha que essa profecia já não teve seu cumprimento? Claro que sim. Quando você vai para revisar. Nos livros da história. Qual é o dia escuro da humanidade. Onde a ciência não tem explicação. Você vai encontrar a seguinte data. 19 de maio do ano de 1780. Não era um eclipse. Porque você sabe que temos fenômenos naturais. E fenômenos sobrenaturais. E o que aconteceu no 19 de maio do ano de 1780. Não tem explicação científica. Não tem. É um dia escuro. Aquela mesma noite. Do 19 de maio de 1780. A lua apareceu como banhada. Ou ensanguentada. Cheia de sangue. Diz que o povo gritava. As pessoas gritavam dizendo. O fim chegou. O fim chegou. E quando as estrelas caíram. Tem um livro que fala sobre a queda. A queda dos meteoritos. E diz que aproximadamente. Entre as duas. E quatro horas da manhã. Em Nova Inglaterra. Caíram mais de quatro bilhões de meteoritos. E isso aconteceu. No 19 de novembro do ano de 1833. Ou 13 de novembro do ano de 1833. Aquele dia. O céu ficou iluminado. As pessoas olhavam. Com tanta expectativa. Mas agora você. Olha e diz assim. A natureza está enlouquecida. O plano político. Está como está agora. Cheio de medo. De terror. Agora no social. A maldade aumentou. Você olha para todas. Os sinais. E você pergunta. E? E agora quando? Já tudo tem seu cumprimento. Já tudo se cumpriu. Que coisa vai faltar. Para que aconteça o maior evento da história. Mas olha só. O último sinal que Jesus fala. Em Mateus capítulo 24. Não tem que ver com terremoto. O último sinal não tem que ver com pandemia. O último sinal não tem que ver com fome. O último sinal não tem que ver com guerra. O último sinal da volta de Jesus. Este é em Mateus capítulo 24. Verso 14. E que diz Mateus 24, 14? E será pregado o evangelho para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. O último sinal é a pregação do evangelho. É por isso que quando diz povo acorda. Igreja acorda. Igreja desperta. Está dizendo vamos pregar. Porque o mundo tem o coração ferido e precisa do remédio. E o remédio para o mundo doente é o evangelho. É esse o remédio. Você sabe que o evangelho tem o maior poder transformador. O evangelho pode converter o maior dos pecadores em cidadãos para o reino dos céus. Amém? É isso que nós temos agora. É isso que nós temos que pregar. O evangelho tem que ser pregado. Então virá o fim. E eu fiquei ali bem muito feliz. Quando eu escutei algumas notícias que estão acontecendo. Lá no meio oriente. Você sabe que tem pessoas agora. Que estão tendo sonos. Para se convertir o cristianismo. Pessoas que estão recebendo a palavra através dos meios de comunicação. De uma maneira que ninguém imaginou em algum momento. O evangelho tem prisa. O evangelho tem urgência. O evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Então diz virá o fim. E todos nós precisamos de pregar no evangelho. Mas faz algum tempo. Alguém falou para mim e diz assim. Pastor. Mas como assim? Isso é difícil de acontecer. Cada dia nascem novas pessoas. Cada vez quando olhamos. Como o cristianismo. Em lugar de crescer. Muito. Parece que se mantém ali no tempo. E o crescimento que temos dentro do mundo cristão. É muito pouco. Você vai para pesquisar. Quais são as religiões que mais estão crescendo no mundo. Você vai ver que os muçulmanos estão crescendo. Os budistas estão crescendo. E o cristianismo tem um breve crescimento. Um pouco crescimento. Mas como vai acontecer? E você sabe qual é a esperança? O evangelho está nas mãos de Deus. Não nas mãos da igreja. Deus vai terminar de pregar seu evangelho. Do seu jeito. Não de nesse jeito. Mas todos nós temos que preparar. Porque no momento determinado. Deus enviará a chuva seródia. E a chuva seródia. Levantará homens e mulheres simples. Para pregar o evangelho com poder. Você já imaginou? O sermão de Pedro. Um só sermão. Suficiente para que três mil pessoas. Aceitem o cristianismo. Você já imaginou quando caia a chuva seródia? Milhares de pessoas. Impactarão o mundo. É isso. E assim Jesus voltará. Então. Nós precisamos compreender o tempo. E quando vamos para a compreensão do tempo. De todos os sinais. Que nós já vimos em Mateus 24. Nós vemos que em esses últimos dois anos. Os sinais cada vez se intensificam. Uma pandemia paralisou. Trouxe dor. Doenças mentais. Isolamento. O mundo diz que nunca mais ficará igual. Depois da pandemia Covid-19. E é verdade. Quando nós achamos que tudo isso já está. Já estamos saindo do problema. Nos vemos agora guerras. Sofrimento. Você acompanhou o que aconteceu nesta quinta-feira. Enquanto todos nós estávamos dormindo. Quando acordamos. Todos os meios de comunicação falavam. A invasão de Rússia à Ucrânia. Milhas de pessoas estão sofrendo. Milhares de pessoas estão tentando abandonar a sua cidade. O mundo está cheio de temor. Você já percebeu. Que ali nos meios de comunicação. Está todo mundo clamando por paz. Enquanto eles estão procurando aliados. Mas todo mundo está clamando por paz. Mas sabe qual a notícia ruim? Que as coisas não irão melhorar. As coisas irão piorar. Estados Unidos. Tornados que nunca teve antes. Agora está tendo. Aqui no Brasil. Petrópolis. Todos nós acompanhamos as notícias. O que aconteceu faz alguns dias. Pessoas perdendo tudo. Você vai ver todo o pacote dos sinais. Agora em um só momento da história. Tudo. E ali vem a pergunta. Até quando? Quando vai acabar tudo isso? Eu achei aqui dois textos muito lindos. Que eu acho que vai encher nosso coração de esperança. O primeiro texto está no livro Testemunhos Seletos. Página. Tomo três. Página 280. E diz assim. As calamidades em terra e mar. As condições sociais agitadas. Rumores de guerra. São portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal. Presta muita atenção no que está dizendo aqui. As forças do mal estão se arrebentando e consolidando-se. Elas estão robustecendo para a última crise. Podemos ler agora todos juntos o que diz a parte final do parágrafo? Vamos juntos. Que coisa diz? Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. E os acontecimentos finais. E os acontecimentos finais serão rápidos. Tem outro texto. Profetas e Reis. Página 278. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão. Os juízos de Deus seguirão uns aos outros. Vamos ler todos juntos agora. Quais são esses juízos de Deus? Vamos todos. Fogo, inundações, terremotos, com guerras e derramamento de sangue. Por isso, aquele que conhece o tempo, o que vai acontecer com ele? Vai despertar do sono. Você sabe que essa palavra aparece de novo no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz, acorda, desperta. Você que está dormindo e você que conhece a luz, desperta. Esteja preparado. E você sabe que Jesus, no livro de Mateus capítulo 25. Ele nos ensina como nós podemos acordar. Despertar do sono. E eu quero falar de maneira muito breve. Três coisas que você tem que fazer para acordar. E Jesus contou três parábolas no capítulo 25 do livro de Mateus. A primeira parábola, você lembra? As dez virgens. A segunda parábola, dos talentos. E a terceira parábola, das ovelhas e os cabritos. Que coisa tem que mencionar essas três parábolas? Número um, as dez virgens me ensinam que ainda quando o esposo demore, eu não posso ficar dormindo. Eu preciso encher minha vida do poder do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vem quando você lê mais a Bíblia. Quando você ora mais. Você tem que se preparar espiritualmente. É isso o primeiro ensino. Número dois, você não simplesmente se prepara. Você tem que preparar aos outros. Por isso vem a parábola dos talentos. Deus entregou talentos a você para ajudar a outros a alcançar a salvação. E número três, é uma vida de serviço. Que as pessoas possam olhar a Jesus em você. Por isso Jesus diz, teve fome, você me deu de comer. Teve sede, você me deu de beber. Por quê? Porque as pessoas mostraram o amor de Jesus para os outros. Então, de que maneira o povo acorda? Número um, enchendo sua lâmpara. Enchendo sua vida do poder do Espírito. Número dois, trabalhando. Todos nós temos que estar envolvidos na missão. E número três, servindo aos outros. É assim como acordamos no sono. E agora diz, você tem que deixar as trevas. Eu acho muito importante isso. Sabe por quê? Como é que eu posso deixar as trevas? Isso significa que eu posso deixar o pecado? Por isso eu gosto do texto quando o apóstolo Paulo diz. Para deixar as trevas, você tem que aprender a vestir das armas da luz. E eu quero que você pense no seguinte. Irmãos, vida cristã não é uma vida em um parque de diversões. Vida cristã é um conflito. É uma luta. Mas você tem que se vestir com a armadura da luz. E você sabe contra que tem que lutar? Para não soltar a mão de Deus. Você tem que lutar para segurar a mão de Deus até o fim. Você tem que lutar para afastar da sua vida as coisas que você afastam de Jesus. Essa é a maior luta. E aquele que compreendeu que vida cristã é uma luta. É aquele que abandona as trevas. Ou seja, ele não segura a mão do pecado. Ele solta o pecado. Todos nós somos pecadores. O problema é quando você não quer soltar o pecado. Você sabe que para Jesus o problema não é o pecado. Porque o pecado tem solução. O problema é quando você rejeita o remédio. E o remédio é o poder de Deus. E finalmente, o último. Você tem que revestir-se de Jesus. E agora eu quero falar de todo o coração para você. E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Sabe, irmão. Vida cristã não determina quantos anos você está na igreja. Vida cristã é quanto tempo você passou com Deus. Você pode estar aqui 40 anos na igreja e haver passado apenas um dia com Deus. Cristianismo. Não é trabalhar simplesmente para Deus. É permitir que Deus trabalhe em mim. Você sabe que a maioria de nós trabalhamos para Deus. A pergunta é. Você está permitindo que Deus trabalhe em você? Que coisa significa revestir-se de Cristo? Estar cheio de Jesus? Tem muitas pessoas na igreja que só conhecem doutrinas de Jesus. Mas não conhecem de Jesus. As doutrinas você pode conhecer. Mas o mais importante que as doutrinas é conhecer a Jesus. E sabe por quê? Porque a noite está acabando. Eu gosto muito da figura que o apóstolo Paulo colocou ali. Sabe por quê? Porque a noite para mim representa duas coisas. E eu quero que você isso guarde no seu coração. A noite enquanto é mais escura. As estrelas mais brilham. Está de acordo comigo? Bom. Enquanto a noite do pecado seja mais escuro. As promessas de Jesus vão brilhar melhor. Número dois. Enquanto a noite seja mais escura. Sabe o que acontece? O amanhecer está mais próximo. Por isso. O apóstolo diz. A noite está acabando. E ele apresenta uma mensagem urgente. Porque ainda um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir, virá. E não tardará. Mas o justo pela fé viverá. Neste dia. Eu quero fazer um desafio para você. E eu quero desafiar você a fazer quatro coisas na sua vida. Não mais. Só quatro. Número um. Comprenda o tempo que estamos vivendo. Se você é consciente do tempo que estamos vivendo. Então acorda. Levanta. E se você acorda. Por favor. Lembre que a vida é uma luta. Vista das armas da luz. Mas além de tudo. Vista de Jesus. Que Jesus seja o centro da sua vida. E eu hoje quero desafiar vocês. E você que está agora assistindo ali. Pelo Facebook. Fazer quatro coisas. Você lembre todos os dias que Jesus vem. Quando você acorda. Você tem o senso de iminência. Você sabe o que significa senso de iminência? É viver como Jesus voltasse hoje. E a pergunta é. Como viveria você. Se soubesse que Jesus volta hoje. É isso. Cada dia acordar e dizer. Pensar assim. O que acontecesse se Jesus voltasse hoje? Eu estou pronto para ir com Ele. Número dois. Você tem o senso de provisoriedade. Que significa. Não assegure as coisas deste mundo. As coisas deste mundo vai se acabar. Não negocie sua fé. Não troque o seu pela terra. Mantenha-se firme. Mantenha o sentido de urgência. Porque Jesus está voltando. Mantenha o sentido de missão. Pregue para os outros. Que Jesus está voltando. E sabe que as coisas que hoje estão acontecendo. É apenas um começo. Porque daqui a pouco. A maior crise virá sobre a terra. E o justo. Viverá. Pela fé. Não acredite nos seus sentimentos. Acredite nas promessas. Que sua fé possa sustentar. Nos momentos de maior crise na vida. Mas hoje eu quero perguntar para você. Se Jesus voltasse hoje. Como se sentiria? Se Jesus voltasse hoje. Você está pronto para ir ao céu? Quantos anos você está na igreja. E ainda não largou. Muitas coisas que você sabe que tem que abandonar. Quantas vezes está aqui na igreja. Mas ainda continua dormindo. Você não acorda. A pergunta é. Se Jesus viesse hoje. Você está pronto? Essa é a música que minha esposa vai cantar nesse momento. Eu vou convidar ela que venha para cantar. Enquanto ela canta. Eu quero pedir só uma coisa. Eu quero que você escute essa música. Enquanto escuta. Você faz uma oração. No seu coração. E diga assim para Deus. Deus. Eu quero viver contigo. Eu sei as coisas que estão acontecendo. Eu quero viver contigo. Por favor me ajuda. Abandonar as coisas que não posso deixar. E se você hoje sente que precisa de uma mudança pelo poder de Deus. Se você quiser. Enquanto ouve a música. Você pode ficar em pé. E se você quiser. Pode se aproximar. Venha aqui. Dizendo para Jesus. Eu quero estar preparado. Você pode fazer essa oração. Eu estou orando também por você. Eu estou orando também por você. Tantos são teus afazeres. Que te esqueces. Que te esqueces de Jesus. Desprezas o estúdio e a oração. Se tu hoje te encontrasse com Jesus. Que te esqueces. Eu quero estar com Deus. Te desejo. De vê-lo voltar. Anseias pelo teu Salvador. São teus lábios, Lord És tua vida, amor Queres mesmo de Cristo voltar? Alguém quer vir aqui, para você morar assim? Vem! Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o seu sentido? Talvez procurarias te esconder Devido a algum pecado que não queres abandonar Que horror com os ímpios perecer É real teu desejo de vê-lo voltar Tu anseias pelo teu salvador São teus lábios, Lord És tua vida, amor Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Querido Deus Hoje estamos aqui na tua presença Colocando em tuas mãos Uma decisão muito importante Não só desejamos tua volta Nós queremos estar preparados Tu conheces o que há em nosso coração Tem muitas coisas que temos que abandonar E até agora não hemos abandonado Temos que acordar Parece que continuamos dormindo Tem tantas coisas acontecendo no mundo Mas não para ficar assustados Mas para estar preparados E a partir de agora Nos permite cada dia Olhar para o céu Cada dia quando acordamos Pensar Hoje é um dia menos para ver a Jesus Pronto a dor acabará Nos ajuda a segurar a tua mão Que a fé nos possa sostener Nos momentos mais difíceis da vida E nesta manhã Vês até o povo aqui em pé Alguns deles se aproximaram mais um pouco Porque todos precisamos Do teu poder Todos precisamos do teu espírito Todos precisamos continuar Aqui tem pessoas que já tiveram Muitas feridas no coração Já passaram por muitas tragédias Mas ainda continuam Ainda perseveram Tem pessoas aqui que já choraram muito Tem pessoas aqui que Ainda não podem superar Tantas coisas que aconteceram na sua vida Mas estamos aqui tomando a tua mão Por favor nos ajuda para continuar Ainda quando não tenhamos motivos Ainda quando parece que Nossa fé Cai Nos sustenta com tua mão Para que um dia Quando Jesus volte Todo este povo Possa levantar a mão E dizer É nosso Deus O esperamos E agora estamos prontos Para ir com ele Abençoa teu povo Agora que vai para casa E que em breve Possamos estar Em nossa casa eterna A teu lado Em nome de Jesus Amém Amém